Tu te abeiraste da praia Não buscastes nem sábios nem ricos Somente queres que eu te siga Senhor, Tu me olhaste nos olhos A sorrir, pronunciaste meu nome Lá na praia, eu larguei o meu barco Junto a Ti, buscarei outro mar Tu sabes bem que em meu barco Eu não tenho nem ouro, nem espadas Somente redes e o meu trabalho Senhor, Tu me olhaste nos olhos A sorrir, pronunciaste meu nome Lá na praia, eu larguei o meu barco Junto a Ti, buscarei outro mar Tu, minhas mãos solicitas Meu cansaço, que a outros descansem Amor que almeja seguir amando Senhor, Tu me olhaste nos olhos A sorrir, pronunciaste meu nome Lá na praia, eu larguei o meu barco Tu, junto a Ti, buscarei outro mar Tu, pescador de outros lagos Ansa eterna, ansia eterna De almas que esperam Bondoso amigo Assim me chama Senhor, Senhor, Tu me olhaste nos olhos A sorrir, pronunciaste meu nome Lá na praia, eu larguei o meu barco Junto a Ti, buscarei outro mar Junto a Ti, buscarei outro mar Senhor, Tu me olhaste nos olhos A sorrir, pronunciaste meu nome Lá na praia, eu larguei o meu barco Lá na praia, eu larguei o meu barco Junto a Ti, buscarei outro mar Lá na praia, eu larguei o meu barco